Olho da tela, olho da band, me ajuda aí, ô latinão. Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, não saiu um minuto sequer do lado do corpo do marido. Mas, num rompante de desespero, ainda junto ao caixão, ela desabafou. Isso aqui é amizade, falsas amizades, porque eu tenho amizades contra eles. Ele tá aqui hoje com amizade, amigo pra te arrastar tem de monte, amigo pra querer viver a fama do Kevin, a glória dele, tem de monte. Mulher pra beber um copo de uísque pra de vocês, tem de monte. A inveja é tchau e já foi, já foi. Kevin morreu apenas 15 dias depois do casamento. Eu e o Kevin passamos um ano e dois meses e churros, que valeu por mais de 10 sonhos de casamento de muitas pessoas que estão aqui. E mais me conforta hoje é saber que até o último dia de vida dele, ele morreu. A despedida de Kevin foi marcada por muita emoção. Eu não tenho palavras pra falar, eu tô sem forças pra tudo. Ninguém espera perder um filho assim. O pai, Agnaldo, diz que ainda custa acreditar na morte precoce do funkeiro. E lembra das últimas palavras do filho antes da viagem pro Rio de Janeiro. Falou, pai, vai dar tudo certo. Vou te ajudar, pai. Agnaldo não quis entrar em detalhes sobre as circunstâncias em que o filho morreu. A polícia do Rio de Janeiro que tá investigando esse caso aí. Pra mim é uma tragédia. E agradeceu o carinho dos milhares de fãs que fizeram questão de se despedir de Kevin. Só a diversa multidão aí pra mim já me deixa mais emotivo ainda, entendeu? Só que meu filho vai deixar só saudade mesmo. Além de familiares e amigos, colegas da música, como a cantora Jojo Toddinho, que chegou à quadra da Vila Maria depois que os portões já estavam fechados ao público. Na hora em que o caixão foi fechado, mais comoção. De Olane, a viúva, precisou ser amparada. Kevin era torcedor fanático do Santos e foi levado por familiares e amigos com a bandeira do time sobre o caixão. Até no corpo do MC Kevin, ele já está aqui no carro. Vai ser levado nesse momento para o cemitério Parque dos Pinheiros. Agora sim, o corpo saindo, passando no meio dessa multidão, muita gente gravando com o celular. São milhares de fãs que estão aqui nesse momento. E uma salva de palmas para a homenageada. Com a entrada das motocicletas e da multidão de fãs, o sepultamento que seria restrito à família acabou sendo público. A pedido dos familiares, a imprensa acompanhou o enterro de longe. Dezenas de coroas de flores foram enviadas por quem não pôde estar perto, como esta que vem em nome de Neymar. E uma grande salva de palmas marcou o fim da cerimônia.